E é isso galera, aqui estamos na Elisa Whittaker, sexta-feira, 12 de maio, aqui a Rodrigo dos Santos pra direita e a mesma pra esquerda, gente. Bora acompanhar, por exemplo, o dia das mães, domingo, próximo é dia da sua, minha, nossa, todas as mães desse Brasil varonil. Bora comprar presente pro dia das mães, mas não compre dos camelôs, camelôs não gera renda pro Brasil, entendeu? É barato, mas você estará desempregando um parente, um amigo, um vizinho, eu. Então tem que ter essa competência de qualidade mental. Bras do Cede Maio, o Rodrigo dos Santos com esta aqui no cruzamento, o Roa Teodoro, o Roa João Teodoro. É isso aí. Bras do Cede Maio